Deixa eu te mostrar alguns modelos de vestidos em tecido plano e bengaline com renda. São várias cores, PMG, muito top. Observe aí a qualidade dos detalhes. Você pode estar comprando a partir de 5 peças. Compre agora 5 modelos diferentes desses vestidos. Eu te mando pelos correios, pela Latam Cargo ou Golog. Você pode oferecer, pode vender aí que eu fabrico o ano inteiro. Réveillon está chegando, olha os detalhes da renda. Muito show, muito show mesmo, viu? Você está fazendo um ótimo negócio, está comprando qualidade. Manda um alôzinho aí, no vídeo tem meu número do WhatsApp, certo? Que eu mando para você as fotografias, ok? Fico aqui aguardando.